Olá, boa tarde, terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem, galerinha? Bom, quero começar a aula, dar os parabéns aos alunos que fizeram as tarefinhas de arte e se mandaram pra mim logo, logo, né? Eu percebi que tive, né, nessa semana, uma participação maior, que bom, né? Que mais alunos estão retornando, estão participando mais. Então, parabéns a todos pela dedicação, que bom! Bom, então vamos pegar aí um livro de artes e abrir na página 88. Vamos lá, e não esqueça de fazer o quê? A higiene das mãos, não é isso? Sempre higienizar as mãos, lavar bem com água e sabão, antes de pegar os materiais escolares, tá certo? Bom, então já pegaram o material, lápis, borracha, o livro, abriram na página 88, muito bom! Bom, então nós vamos continuar aí com o tempo, né, ainda com esse mesmo tema, que é brincar, né? Então, aprender mais brincadeiras musicais. Nós já falamos sobre o escravo de Jó, que foi muito legal, né? Que é uma brincadeira muito boa, que você já conhece, as formas da música. Na aula passada, nós falamos sobre canone, né? E hoje nós vamos falar sobre uma brincadeira que não é tão conhecida da nossa região, que é o monjolo, né? Então, observe aí, o que é esse monjolo? É mais uma brincadeira musical que você pode fazer com os colegas. Então, que legal, é uma brincadeira nova, que vocês podem estar brincando em casa, tá certo, crianças? Então, leia a letra da música, monjolo, e siga as orientações do professor para participar desta brincadeira cantada. Vamos aprender? Olha, então eu vou ler a letra da música, e depois eu vou explicar como se brinca, né? Participa dessa brincadeira. No finalzinho, eu vou colocar um vídeo cantando a música, mostrando a música e como se brinca com ela, tá certo? Bom, então é assim, monjolo. Bate o monjolo no pilão. Pega a mandioca para fazer farinha. Onde foi parar meu tostão? Ele foi parar a vizinha. Bom, então aí nós temos algumas palavras que são bem diferentes. A primeira dela é a palavra monjolo. Vocês sabem o que é um monjolo? Já ouviram falar de alguma coisa, algum nome parecido? Ainda não? Bom, então essa brincadeira do monjolo é uma brincadeira parecida com aquela de passar o anel, o anelzinho. Eu acho que vocês já brincaram, né? Bom, mas o monjolo, ele é um instrumento parecido com um pilão. Eu tenho uma fotografia e tenho um vídeo também, para que vocês vejam e conheçam um pouquinho do monjolo. Mas antes eu vou explicar a brincadeira, como se brinca, tá? Então, a brincadeira é assim. Primeiro eu vou dizer o que é. O que é o monjolo? Bom, é uma música da tradição brasileira, cantada durante a realização de uma brincadeira de roda, né? De passa-anel ou passa-moeda. Então, a gente pode usar um anel ou uma moeda, tá certo? Bom, como é que se brinca? Como ele tá dizendo, é uma brincadeira de roda, né? Então, as pessoas, né? Posicionam-se em uma roda, cada um de braços abertos, a mão esquerda com a palma voltada para cima e a direita em forma de pinça, né? É apoiada sobre a mão esquerda aberta do vizinho da direita. Bom, no vídeo mostra bem como é que é que fica a posição da mão, né? Para poder passar o anel ou a moeda. Todos juntos realizam o mesmo movimento. Assim como o movimento da brincadeira do escravo de Jó. Pois é, aquele mesmo movimento, tá? De passar o objeto de mão em mão. Bom, levando, né? Levar a mão direita ao lado direito para o lado esquerdo. Simulando ou passando, de fato, a moeda ou o anel. Em um único objeto que circula pela roda, né? Só pode ser um anel ou uma moeda. Enquanto canta a música. Bom, depois as pessoas, né? Que estão na brincadeira. Um é convidado a ficar no centro da roda. Olha só como mostra aí a imagem, né? Um fica no centro da roda, uma pessoa. Bom, então, depois de estar uma pessoa escolhida no centro da roda, aí, assim, né? Canta a estrofe, canta a música. E assim que a última estrofe da música for cantada, essa pessoa deve dizer com quem estar a moeda, tá? Como se fosse um adivinho. Caso se engane, ou seja, caso essa pessoa erre, terá mais uma chance. Se errar novamente, continuará no centro da roda até a próxima parada da música. Ou seja, até acertar, né? Caso acerte, a pessoa que estava no centro, né? Com a moeda, ocupa, né? Ocupará o seu lugar no centro da roda. E aquele que estava no centro, entregará, né? Entrará na roda, certo? E assim segue com a sequência. Bom, aí está, né? Uma imagem de um monjulo, tá certo? Que era como se fosse uma espécie de pilão, né? Só que ele bate sozinho, ele pisa sozinho. Como se tivesse uma roda d'água, a água cai nesse outro lado fundo. E aí, ele vai virando e vai batendo. A água vai derramando e ele vai batendo, no caso, milho. Seja lá o que for, que for colocado aí para bater, tá? Bom, temos aí na página seguinte, na página 89, um outro tipo de brincadeira. Que brincadeira é essa? Falar juntos, mas diferente? Bom, então observe o que acontece nesta brincadeira. Dois amigos pronunciam o mesmo provérbio. Vocês já ouviram falar em provérbio? Nós já, isso daqui a gente viu esse ano, né? Eu acredito que vocês também já tenham visto. Todos os anos a gente, quando é na época do folclore, né? A gente trabalha muito a parte do provérbio. O que que são os provérbios? São ditos populares, né? São ditados populares, tá certo? Bom, então aí nós temos, olha só. Quem tudo quer, nada tem. Bom, é um provérbio. Bom, então observe aí, nessa parte, que nós temos esse provérbio, ele está escrito de duas formas, de duas cores, na cor laranja e na cor azul. Também é outro tipo de brincadeira. Ou seja, em trabalhar a leitura dessa frase de duas maneiras, né? Tá bom? Então, vamos ver como é que se trabalha, que faz essa brincadeira. Bom, então, um lê, né? Uma só pessoa lê, quem tudo quer, nada tem. Bom, e assim, são várias pessoas, por isso que está dividido em duas cores. Enquanto um está lendo da parte laranja, o outro está lendo da parte azul. Está dando também o espaçozinho de onde começar cada um a ler, fazer essa leitura. Fica muito engraçado com muitas pessoas. E no final, né? Todos, quem tudo quer, nada tem, falam todos juntos, numa mesma harmonia, tá? Então, a frase da linha de cima em laranja sempre se repete, não é isso? Quem tudo quer, nada tem. Enquanto na linha de baixo, em azul, ela vai sendo pouco a pouco reduzida pela retirada de uma a uma de suas palavras finais. Não foi isso que aconteceu? Olha aí, ó. Em azul, está na segunda linha de azul. Tudo quer, nada. Tudo quer, tudo quer, né? Quem tudo, quem tudo. E assim vai ficando só uma palavra para cada um. É uma brincadeira muito interessante. Eles estão pronunciando essa frase em duas vozes. Como será que fica o som desta brincadeira? Que tal experimentar esse desafio com os colegas? Vamos falar junto, mas diferente? Bom, seria, é um grande desafio. Esse vai ser o desafio de vocês, tá certo? Façam em casa, procurem mais alguém, né? A mãe, o irmão. E façam essa leitura, tá bom? E mandem para mim, façam o videozinho, quero ver como é que fica esta brincadeirinha. Tá certo? Tá bom? Quem não quiser gravar o rosto, pode gravar só a voz. Tá certo? Bom, então, eu vou aguardar. Essa vai ser a tarefa de vocês. Fazer a leitura de quem tudo quer, nada tem com duas pessoas. Onde um fará a leitura da cor laranja e o outro da cor azul. Combinado? Então, estou aguardando cada um de vocês. Estou esperando receber as tarefinhas, os videozinhos que vocês participem. participando. E vou deixar dois videozinhos. Um ensinando como era a brincadeira do monjolo. E um outro vídeo mostrando como é que as pessoas trabalhavam, né? Ou ainda trabalham com esse instrumento em casas de fazendas. Aqui na nossa região, a gente não vê isso, né? Mas tem outras regiões que ele é muito utilizado. Tá certo? Bom, então, bom final de semana. Que Deus abençoe a todos, né? E que vocês possam estar brincando nesses finais de semana com essas duas brincadeirinhas que nós aprendemos hoje. tchau, cheirão no coração. Tchau, cheirão no coração. Tchau, cheirão no coração. Pega a mandioca pra fazer farinha Onde foi para meu custão? Ele foi para a navezinha Bate o monjolo no pilão Pega a mandioca pra fazer farinha Onde foi para meu custão? Ele foi para a navezinha Bate o monjolo no pilão Bate o monjolo no pilão Pega a mandioca pra fazer farinha Onde foi para meu custão? Ele foi para a navezinha Bate o monjolo no pilão Pega a mandioca pra fazer farinha Onde foi para meu custão? Ele foi para a navezinha A mandioca pra fazer farinha A mandioca pra fazer farinha Ou seja, queimando o mais Pega a mandioca pra fazer farinha A mandioca pra fazer farinha Tchau, queimando o meu custão Pega a mandioca pra fazer farinha Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.